Móia ta gitara Móia ta gitara Minha guitarra, não só de pressionar Em gitar em anos de gitar Ela não é uma luta, refétitada, desafiadora Entendido, após-votas na meus desejos Ela simplesmente é supera Minha guitarra não é antiga, mas é a verdadeira Não é uma mulher, é uma mulher E por isso é uma honra Ela é uma verdadeira, ela é uma mulher Ela não me esqueça, ela me esqueça Sra me sentir que é minha, 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 minha guitarra Minha guitarra Minha guitarra, amor eu o que eu amizam Se eu não sou, não sei a como vai ser mais Todo mundo diz aqui, por que eu não se pegue, se 아닌. Todo mundo faz mal, todo mundo faz mal, todo mundo é hipnotizoso. Sabe-me-me-se, mas de novo se reabra-se Todo mundo diz aqui, como se pede, se é diferente Todo mundo está em sonho, todo mundo é hipotético Eu só muito o amo-tei 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 Eu só muito o amo-tei